e aqui tá a carne tá abafadinha aqui para não passar nenhum bicho aqui a mosca esses bichos aí que ficam voando aí tá aqui tá uma vasilha aqui com um pouco d'água bem pouquinho d'água mesmo e aqui tá o tempero eu botei duas cabecinhas de alho e uma espicadinho de cebolinha bem pouquinho cebolinha do temperinho verde e um tempero aqui especial bom e aí eu vou botar junto essa água aqui ó pessoal e aí eu vou botar ela no micro esquentar bem pouquinho tipo uma salmourinho para ficar bem morrinho e vou passar em cima da carne toda toda usar toda a carne e e o frango também tá bom o marido está no preparo aqui do churrasco só não vou mostrar ele direito aqui porque ele está com com trajes a mulher se lembrou do orégano tinha me esquecido já botei na salmourinha também para fazer o tempero que eu falei para vocês é verdade agora eu vou cortar a carne e vou botar aqui vou deixar marinando aqui tudo junto e o salto chão não salto chão não vai temperar e é tipo assim né marido nós estamos fazendo aqui a nossa parte lá na frente o pessoal faz a parte deles não sei como vai ficar esse vídeo tá gente que o marido estava filmando um pouco aqui é um pouco aqui depois nós ver como é que fica tem que mostrar assim ó porque não tá dando depois nós volta amigos estamos preparando aqui a saladinha para o churrasco olha para lá bem assim ó e adivinha que tá acontecendo eu falo você fala chuva tá chovendo reunir toda a família né pessoal só tem que chover tá chovendo gente tá pra ver um pessoal até da americana até lá das americanas tá vendo gente lá do do país da americana do bairro americano que a gente tem aqui na nossa cidade acho que não vai dar para gravar é eu acho que não vai aceito né pessoal a gente tem que respeitar tá bom já entendi tudo respeito acima de tudo tá mas se der a gente deixa umas fotos aí para vocês acompanha a gente aí estamos preparando aqui a saladinha marido já cortou as batatas tá cortando aqui ó eu cortei a cenoura temperinho ovo vamos ver que mais nós vamos tocar na maionese aí é isso é nós o pessoal botei o pão com alho no forno agora é mais o ingrediente que vai no churrasco pão com alho no forno deixar bem assadinho tá bom olha a gente aí eu vou começar com o bravo obrigado meu Deus oi a catarina vai fazer um vídeo ó algum dia desse vai fazer um vídeo ó foi com oi oi tá bom vamos estar com oi Glória a Deus! 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 Glória a Boa Tassiane! Boa Tassiane, vem! Não me diga! Olha o seu marido! O marido... Dá um pedacinho de feio! Cê é tortinho! Hummm! Menos de pouquinho! Não, para! Eu comei! Na calda, Aninha! Cadê o almoço? Aninha, não te preocupa! Quem quiser, pode! Nossa! É de tudo mesmo! Não deu para nós gravar o almoço direito, mas... É de tudo mesmo! Olha a sobremesa do marido! Olha a sobremesa do marido! Olha a sobremesa do marido! O pudim da minha família! É de tudo mesmo! E aí... Tchau! Tchau. 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 Tem que ir... Vou no papagaio da família. Papai, eu não to ouvindo nada. Paíss.... Tá filmando ou ela não fala nada? Tchau. Pai. Fala, mãe. O que? Fala Eu tô com frio Fala aí Na calda linha Na calda linha E tu? E tu? Fala lá Fala lá, filho Fala comigo É os guris É os guris Tá um beijo no Dino Beijo pro Dino? Ah Aí, vó Que dia só achou do churrasco ter hoje aí Foi muito bom Abençoado A minha família tudo reunida Tô muito contente E muito agradecida a Deus Amém É isso aí Ah, é